Fala jovens, se você tá nesse vídeo é porque você já se ligou o quão bom é investir em fundos imobiliários, mas provavelmente você deve estar com algumas dúvidas de como começar, quais fundos imobiliários escolher para começar os seus estudos. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar três fundos imobiliários muito conhecidos na indústria de FIIs que todo iniciante deveria ao menos conhecer. Tá pronto? Então vamos lá, só que primeiro roda a vinheta. E antes um recado bem rápido, se você ficar com alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, eu abro caixinha de perguntas toda semana lá no meu Instagram, beleza? Então é só você me acompanhar lá, carol.jovens e mandar sua pergunta na caixinha. Para hoje eu separei três fundos imobiliários e logicamente separei um de cada segmento, certo? Então eu vou te mostrar hoje um fundo de tijolo, um fundo de papel e um fundo de fundo. Se você não sabe a diferença entre eles, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre isso, eu vou deixar no card, tá bom? Assiste lá que vai te ajudar bastante. Então o nosso primeiro fundo imobiliário que tá entre o top 5 fundos mais negociados nos últimos 12 meses, é um dos maiores fundos do setor de logística no Brasil, é o HGLG11. Ele é gerido pela Credit Suisse, a grande Credit Suisse, que é uma das maiores Assets Management do Brasil. Como eu disse, é um fundo imobiliário focado em operações logísticas e industriais e grande parte do seu PL, do seu patrimônio líquido, está concentrado ali, o seu principal objetivo é a geração de renda. Então não é o seu objetivo principal a construção ou a aquisição de novos imóveis. E agora vamos para as principais informações do fundo. Hoje uma cota dele, ou seja, o valor mínimo que você precisa para investir neste fundo imobiliário é R$162,18. O seu patrimônio líquido está em quase R$3 bilhões. A liquidez é altíssima, R$8,4 milhões por dia. A taxa de administração é de 0,6 sobre o valor de mercado do fundo, que hoje está na faixa de R$3 bilhões. E o dividend yield, os dividendos, os proventos que caem na nossa conta dos últimos 12 meses foi de 7,97%. E agora vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é o contrário do HGLG, que é um fundo de tijolo da categoria de galpões logísticos. A gente tem aqui um fundo de papel, um fundo de recebíveis imobiliários. E como está alocado o patrimônio do fundo? Atualmente ele está 61% alocado em CRIs, 35% em fundos imobiliários e o restante apenas 4% em fundo de investimento de renda fixa. Hoje uma cota custa R$114,80. Nós vemos aqui que tem um patrimônio líquido de R$2 bilhões, uma liquidez diária também bem alta, R$83 mil. Se a gente vê aqui no nosso top 10 fundos imobiliários mais negociados nos últimos 12 meses, IRDM fica em segundo lugar. E por fim, o dividend yield, que só no último mês foi de quase 1%. Se a gente olhar nos últimos 12 meses, chegou a 12,85%. Então se você pretende ter uma carteira de fundos imobiliários, faz muito sentido você colocar ali um fundo de papel. Geralmente, grande parte das carteiras recomendadas de fundos imobiliários tem uma porcentagem ali destinado para esse segmento. E agora, no nosso terceiro lugar, nós temos o fundo BCFF11. Mas antes de eu falar dele, eu quero te pedir uma coisa, acho que você já sabe o que é, né? Eu vou te pedir para que você deixe o like, porque dessa forma eu entendo que esse tipo de conteúdo, né? No caso desse vídeo, fundos imobiliários, faz sentido para você, te ajuda, tá bom? Então se você deixar o like, eu vou entender isso e vou passar a criar mais conteúdos relacionados a isso, beleza? Então agora vamos para o BCFF11, que é um fundo de fundos. Então o próprio nome já diz, é um fundo que dentro dele possui diversos outros fundos imobiliários. No caso do BCFF11, nós vemos aqui que ele tem 68 FIIs. Ele também é um FII muito conhecido, né? Nós conseguimos ver que ele está chegando aí quase na marca de 300 mil investidores. O seu valor patrimonial já passou dos 2 bilhões. E aqui nós temos o dividend yield anualizado. Então nos últimos 12 meses, né? Olhando para trás, esse fundo entregou 7%. Lembrando que todos esses proventos aqui, eles já são isentos de imposto de renda. E como que está distribuído esse capital, Carol? Nós temos 47% em FIIs de CRIs, né? Então focados ali em fundos de papel. 25% em fundos imobiliários comerciais. E o restante está dividido ali entre o setor logístico, de shoppings e outros. Por fim, a gente consegue ver também a estratégia, né? Então a gente vê que o BCFF11, metade dele, né? 49% é focado em renda e 51% os gestores ali estão focando em ganho de capital. Então uma dica aqui, bônus, para você que assistiu até aqui. Quando você for investir em um fundo imobiliário, você precisa entender se o foco dele é te gerar renda ou se o foco dele é ganho de capital. Porque assim você alinha as suas expectativas e a sua estratégia também com o fundo imobiliário. O fundo de fundo, né? Conhecido como FOF, ele é muito indicado para quem tem um baixo capital para começar a investir. Às vezes a pessoa quer investir em fundos imobiliários, mas ela não consegue começar logo com 4, 5, 6 fundos imobiliários na carteira, né? Para você montar uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Então nesse caso, um FOF pode fazer muito sentido. Porque com apenas R$ 72,70, que é o preço de uma cota do BCFF11, você já vai estar investindo em quase 70 fundos imobiliários, como você viu mostrando. Então agora que eu já te mostrei 3 fundos imobiliários muito conhecidos na indústria, eu quero que você comente aqui embaixo qual você mais se interessou, qual deles te atraiu mais. E se você quiser aprender onde buscar mais informações, os melhores sites para você encontrar informações dos fundos imobiliários, eu vou deixar no card aqui em cima, porque eu também já fiz esse conteúdo especialmente para você, para te ajudar a investir melhor aí em fundos imobiliários. Então finalizamos por aqui jovens, se você tem alguma sugestão, algum comentário, coloca aqui embaixo, eu leio sempre todos eles. Então até o próximo vídeo. Tchau! Música